Esse quarteto vem com tudo. Estes são os homens que vão nos salvar. E salvar Angélica também. Tem que estar com a Angélica. Todos vão parar na floresta amazônica. É o trem! Eu tenho trem aqui, safado alto. A missão mais engraçada que você já viu. Os heróis Trapalhões. Uma aventura na selva. Acho melhor a gente com eles. Nesta sexta, 11h15 da noite. Então vamos nela. Na tela de sucessos. Tchau, tchau.